Já todos conhecem Diana Pereira Manquim e a escritora das passarelas para as páginas de um livro infantil. Aqui está ela. Diana, já descobri uma coisa sobre ti. Oh, meu Deus. És escardina. É verdade. Sempre fui. Como é que surgiu esta ideia? Este foi um convite da Sérsica, que eles têm as quatro leituras para todas as crianças. E, na altura, eles queriam que eu trabalhasse com eles, que eu estivesse a dar a imagem também pelos livros deles. E surgiu do nada, numa conversa. Olha, e por que não ser eu a fazer o livro, ser eu a escrever o livro? Era uma coisa que eu adorava fazer. É assim, parte-me conta as histórias de Pamela e para o Noah. Sempre a inventar historinhas novas. E surgiu, eles adoraram a ideia. E como meu maior ilustrador, assim, tinha que ser um trabalho feito por mim, por ele. Tínhamos que trabalhar juntos. A menina começou com 14 anos, quando eu a conheci. Portanto, hoje em dia já tem dois filhos. Tem sucesso naquilo que faz. Eu acho que isso é apenas mais um projeto com sucesso dela, sem dúvida. Portanto, acaba bem. Acaba. Tem que acabar, não é? Eles têm que imaginar só coisas boas, enquanto são pequeninos. Têm muito tempo a pensar nas outras coisas. E é para eles se divertirem, para lerem e para saberem que há muitos finais felizes. Se comprarem o livro, ajudam as crianças.